O Sapinho Saltitante 18 Uma aventura no aquecimento global No episódio anterior de O Sapinho Saltitante, Marquinhos, o novo amigo do sapinho, travou e teletransportou todo mundo para perto de um navio pirata. Marquinhos voltou ao normal após beber um pouco de leite da fonte de leite da sabedoria que havia em uma ilha. Achei um episódio interessante, se não viu, por que não vai lá ver? O Sapinho Saltitante e Marquinhos haviam acabado de mover o navio pirata deles para um local que não atrapalhasse o rio. Seria uma bela decoração, com muitas lembranças legais, sobre a primeira viagem no tempo do sapinho. Porém Tito, o cientista mal ainda queria sua máquina de volta. Ele sabia que a fraqueza de Marquinhos, a máquina do tempo era a altas temperaturas. Por isso, ele levou ao rio, uma máquina de esquentamento. Era a mesma máquina de congelamento, só que estava agora no modo esquentar. Tito acionou a máquina, só que algo deu errado e causou tanto calor, que houve um aquecimento global. Enquanto todos estavam querendo religar Marquinhos, a máquina do tempo, Tito chegou e capturou alguns sapinhos. A água do rio havia evaporado, parecia que eles estavam em um deserto. Tito conseguiu fugir de lá, e deixou o rio com péssimas condições climáticas. Estava tanto calor, que todos desmaiaram. Depois que acordaram, eles encontraram três animais muito legais. Eles eram Caio, o Camelo, Dudo, o Dromedário e Luz, o Lagarto do Deserto. O sapinho conversou com eles e falou que precisava de ajuda. Os animais aceitaram ajudar e foram procurar Tito. Tito estava tentando ligar Marquinhos, a máquina do tempo. Ele não pensou nas consequências quando usou a máquina de esquentamento. Marquinhos poderia nunca mais ligar novamente. O sapinho e seus amigos chegaram. Tito explicou a situação e deu ao sapinho uma chance de tentar ligar. O sapinho tentou ligar de várias maneiras, mas nada dava certo. Tito desistiu e conseguiu prender o sapinho saltitante e seus amigos. Todos tiveram uma ideia. Bastava dar o leite da sabedoria para Marquinhos e ele estaria ligado. Mas antes, precisavam sair dali. Tito não confiava neles e não abriu o saco. Só havia uma coisa para fazer. Eles gritaram borracha e a sábia borracha veio. Ela libertou todos eles dali. A serpente da sabedoria deu o leite da sabedoria sabedoriada do saber mágico para Marquinhos. Ele conseguiu ligar. Tito agradeceu, mas disse que Marquinhos era dele, e não dos sapinhos. O sapinho perguntou a Marquinhos com quem ele queria ficar. Com Tito, seu criador, ou com seus amigos do rio. Marquinhos decidiu ficar com o sapinho e seus amigos. Todos comemoraram, menos Tito. Eles seus homens maus atacaram os amigos do sapinho. Agora, eles conseguiriam ganhar, já que não estavam distraídos e que tinha seus amigos do deserto. Houve uma grande guerra, que o sapinho e seus amigos ganharam. Mas ainda havia um problema. O rio ainda estava desértico. Eles mudaram para o modo de congelamento. Depois que tudo havia voltado ao normal, a sábia borracha entrou na máquina e explodiu. Eles deixaram um local desértico para os amigos do deserto morarem. Todo mundo fez uma grande festa naquele rio.